Reforma do Mercado Desde a hoje eu tava em casa, a mãe falou assim pra mim, ó Grau, sim, diz que é, mãe? Quais descer do Mercado Público pra umas coisinhas pra mãe, querido? A de sua mãe? A mãe não sabia que o Mercado Público tá em obra Ah, mas a mãe é ligada, já falou Ô, guripocutante, sua boca mole A Alanoff já tá pronta e ficou uma joinha Agora só falta a Alassune Ainda bem, né, Grau, sim? Aquela parte ali não tem mais condições E tava precisando mesmo, né, ô? Já tinha até pedaço do telhado caindo aqui em cima das tainhas E essa parte aqui nunca tinha sido reformada E foi construída em 1928 Mas velha aqui, a mãe Agora sim, a Prefeitura tá reformando e restaurando Tudim, 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 tudim Aguenta só mais um pouquinho, meu querido Que o nosso Mercado Público vai voltar todinho novinho pra ti Ô, coisa linda! Reforma do Mercado Público Aqui tem trabalho, aqui tem carinho com a cidade Prefeitura de Florianópolis Tchau! Tchau!